Salve, galera! Vamos falar aqui um pouquinho dessa vitória do Botafogo, rapaziada. Que delícia, que maravilha a gente acordar na segunda-feira sabendo que o Botafogo ganhou. Porra, desempenhou um bom futebol. Os jogadores estão jogando algo parecido com futebol mesmo, coisa que a gente não vê há tanto tempo. Nem mesmo os times ali que chegaram longe, como de 2017. Vamos pra cima falar desse Ceará 1, Botafogo 3. Primeira vitória do Botafogo, primeiros 3 pontos e fora de casa. Há quanto tempo a gente não viu o Botafogo jogando bem fora de casa? Bom, se inscreve aqui no canal, você que chegou aqui hoje, né? Não me conhecia, meu nome é Daniel Browning, sou jornalista botafoguense. E vamos trocar aquela ideia, né? Que aqui a gente faz uma análise, né, cara? Que é mais um canal de resenha e de análise sobre o Botafogo, né? Nada mais. E aí, a gente começa falando aqui um pouquinho sobre esse jogo e lembrando, né, cara? Eu não vou conseguir, talvez, né? Eu vou deixar esse vídeo até aqui, porque talvez eu não consiga fazer a live, né? Que a gente tanto gosta de realizar na manhã desta segunda-feira. Eu tô encarando um dilema novo, né, cara? Que a gente tá tendo alguns trabalhos aí. Na segunda de manhã, eu venho ficando muito abarrotado de coisa pra fazer. Em relação ao trabalho que eu tenho pra fazer com o UOL, Copa do Brasil, né? Então, eu tô muito abarrotado de coisas, né? Nas segundas de manhã. Então, não dá pra, talvez, sempre a gente ter o tempo hábil pra fazer esse Acorda Botafogo. Então, se não der pra eu fazer essa live de manhã, eu peço desculpa pra vocês. E aí, a gente volta, né, no fim da tarde. Eu não prometo nem a tarde, porque eu vou estar lá no Nilton Santos, que vai ter a coletiva de apresentação oficial do Tietê. Então, a gente, talvez, aí no fim da tarde, a gente volte e faça uma live aqui pra trocar uma ideia sobre os assuntos do Botafogo. Fechou? Tamo junto? Combinado, então. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho do jogo. Eu confesso que eu tava bem preocupado com essa partida. Eu tava, assim, realmente muito preocupado com o desempenho desse jogo, né? Do que poderia acontecer com o Botafogo nessa situação, né? Depois de uma derrota pro Corinthians, o Ceará vem muito bem. O Botafogo ainda tentando se encaixar, entrosar. O Ceará muito juntinho, muito bem, como é que eu posso dizer, encorpado e muito confiante. Eu tava realmente receoso sobre a partida que o Botafogo poderia fazer nesse confronto. E o Botafogo começou bem, sabe? Apesar de poder ter começado melhor, o Botafogo começou bem o jogo, em um certo ritmo. E o que eu gostei, né, cara? Vamos dividir em quatro partes aqui, mas eu acho que, no geral, o que eu gostei... E é uma coisa que eu encaro como ideal e que eu pedi, né? Foi o que eu mais pedi pra que o Botafogo fizesse nesse jogo. Jogar fechadinho, recuado, não é uma característica do Luiz Castro. Mas eu acho que ele não poderia ser irredutível em relação a alguns princípios de jogo que ele encara como, assim, que não dá pra descartar. Mas com um time desentrosado, jogadores se conhecendo agora, um início de trabalho, uma viagem desgastante, né, lesão, enfim. O Botafogo, naturalmente, ele ia ter que analisar, né, um cenário de... Cara, a gente vai ter que buscar algumas estratégias pontuais pra cada adversário, né? Por exemplo, o Botafogo quer pressionar alto, o Botafogo quer atacar a todo custo, o Botafogo quer jogar lá em cima. Não pode ter a retaguarda completamente escancarada como teve contra o Corinthians. Ainda mais contra o Serac, contra a Golpe, ainda mais com o Corinthians, né? Pode não ter a qualidade do Corinthians, mas tem mais características contra a Golpe, com o Speed Mendoza, com o Lima, enfim. É, então, é, isso daí a gente tinha que ficar atento, né, naturalmente. É, e aí o Botafogo, ele faz isso. O Botafogo, ele marca alto, o Botafogo, ele pressiona em bloco, o Botafogo, ele sabe os movimentos que tem que fazer pra construir de trás. Mas ao mesmo tempo, quando não tinha bola, tudo bem, né? O Botafogo tinha ali a primeira pressão bloqueada, o Botafogo sabia como agir pra ficar compacto e conseguir se organizar defensivamente. E aí começa bem, né, com uma construção ali um pouco, né, atrapalhada pelo, vamos dizer, a ausência de intensidade do Padrinho de Paula. E aí eu vou falar dele que ele é um dos principais personagens desse jogo, né, que quando ele acordou aí, quando ele quis jogar bola, ele acabou com o jogo. Ele não tava jogando nada no primeiro tempo, ele tava deixando a desejar na marcação, ele não tava cumprindo, assim, em termos de intensidade, não tava dando a dinâmica necessária, errando muito passe. E aí, num determinado momento, ele acorda e acha uma bola sensacional pro Erisson, que faz um, o facão, faz o breque de uma maneira muito significativa, entrega ali pro Vitor Sá, que passou na ponta, um a zero o Botafogo, né? E aí o Botafogo tem tranquilidade pra trabalhar essa bola. Mas aí vem um fator que me preocupa e vai nos assombrar por algumas rodadas ainda, que é o fator desgaste com a intensidade do estilo de jogo do Luiz Castro. O Botafogo, ele não vai conseguir manter esse ritmo e chegou ali aos 30, 40 minutos, o Botafogo cansou, né? O Patrick deu uma dormida de novo, o Oyama deu uma cansada, começou a errar demais, o Oyama fez um ótimo jogo, né? E aí o Botafogo começou a perder demais a bola e o Ceará é uma equipe que ela é muito incisiva, muito intensa, vertical, assim que recupera a bola no campo adversário. O Botafogo foi sentindo e numa desordem defensiva na bola aérea e, na minha opinião, um pouco de falha individual do Canu e também da organização coletiva dessa defesa. O Botafogo vai lá e toma o gol, esse gol já estava, vamos dizer, chegando há muito tempo. Um a um, com o Botafogo sentindo um pouco, na minha visão, fisicamente e ainda precisando melhorar muito defensivamente, porque o Botafogo sofreu mais do que deveria, na minha opinião, nesse jogo. E aí, num segundo tempo, né, cara, quando eu esperava um Botafogo, talvez, ou acuado, ou na mesma situação, eu falei, putz, cara, será que foi um mínimo devaneio ali, aquele um a zero? Não, né, porque agora nós temos jogadores de qualidade, agora nós temos um modelo de jogo específico, nós temos o Luiz Castro, que é um treinador, que ele mostra o nível que ele tem, eu acho que contra o próprio Corinthians, apesar de ter dado errado a estratégia dele no primeiro tempo, ele foi um cara que ele corrigiu muita coisa no segundo tempo, o Botafogo jogou muito melhor. E a mesma coisa aconteceu em algumas situações ali, envolvendo o que o Botafogo precisava fazer pra pegar o Ceará, assim, nas costas dos seus volantes, e principalmente na linha defensiva do Ceará, que é muito lenta, né, o Nino Paraíba sobe muito, né, e você tem dois agressões, o Messias e o Luiz Otávio, que são zagueiros rebatedores, né, não são caras muito lentos, muito rápidos, né, perdão. E aí o Botafogo conseguia fazer isso muito bem, né, você teve em determinado momento o Diego Gonçalves e o Vitor Sá invertendo lados, né, e depois entrou o Vinícius Lopes, o Botafogo conseguiu também ter uma dinâmica maior aí, que a gente fala do Patrick de Paula, né, na minha opinião fez um ótimo segundo tempo. Muito mais participativo, muito mais colado na intermediária ofensiva, muito mais colado nos atacantes, acho uma bola na trave absurda, e aí teve o gol, o Ericsson, se estivesse um pouquinho mais atento, conseguiria ficar ali na linha do impedimento certo e marcar aquele gol. Mas aí não teve problema que depois tivemos mais uma vez o Patrick construindo algumas situações, e tivemos uma falta na beira ali do campo, e o Daniel Borges coloca a bola na cabeça do Ericsson, 2x1, e aí quando eu pensei, bom, agora o Botafogo vai dar uma recuada, não, o Botafogo continuou mantendo a bola, continuou sendo produtivo, não abdicou de jogar, o Botafogo fez ali algumas estratégias, algumas alterações pontuais, como o Romildo entrando, o Botafogo teve ali um tripé no meio campo interessantíssimo, o Ericsson tendo mais espaço para pegar a bola no entre linhas, e ter o posicionamento, a passagem ali do Vinícius, do Vitor Sá pelos lados do campo, cara, foi muito bacana, e o Botafogo continuou jogando bola, e nessa o Ericsson ganhou uma bola do Luiz Otávio, ele não desiste nunca, entregou para o Romildo, sofreu o pênalti, Ericsson bateu 3x1, o Botafogo fechou a conta, e depois o Botafogo foi administrando o jogo e tocando a bola. Vamos lá, Diego Loureiro, Diego Loureiro quis criticar quanto é criticar, elogia quanto é que elogiar, não prejudicou em nada, não atrapalhou em nada, fazia o simples com a bola no pé, chutava para frente, o pessoal falou, ah, ele não sai do gol, pô, cara, eu acho que na situação dessa, dele é até melhor não sair, porque quando ele sai, ele sai um pouco inseguro, então, está de boa, fez duas defesas ali importantíssimas, então, foi bem o Diego, embora eu ainda ache que o Botafogo precisa de um outro goleiro na próxima janela, foi muito bem, não tem que reclamar. Lateral direita, Sarávia, mudou completamente em relação ao que a gente viu no último jogo, jogou muito bem, acionou bem ofensivamente, defensivamente, ganhou a maioria dos duelos ali pelo lado do Speed Mendoza, que, obviamente, uma hora ou outra passou, porque ele é muito bom jogador, mas eu acho que o Sarávia foi bem. Zaga, Sampaio, vou discordar completamente da galera da... e vou discordar com fatos, tá, com números, o Petkovic e o Lédio Carmona pegaram o Sampaio ali para Cristo na análise do jogo. Ah, o Sampaio está perdendo muitas bolas pelo alto, ele está perdendo a maioria das disputas. Eu não vi isso e eu achei bizarro, né, inclusive, num dos lances que o Petkovic reclama era o Sarávia, não era o Sampaio, ele não sabe nem o que ele está falando. Aí eu fui lá ver as estatísticas, né, duelos do Felipe Sampaio, de nove duelos pelo alto, ele ganhou sete, perdeu dois. Então, que jogo foi esse em que o Sampaio perdeu a maioria das bolas pelo alto, eu não sei, não vi, né, acho que eles confundiram aí. O Canu, né, cara, ele não está legal, eu acho que ele está pouco confiante, eu não digo nem só da questão do primeiro gol, eu acho que ele ainda não entendeu, tipo assim, não entrou, assim, vamos colocar nesse clima do jogar em bloco do Botafogo, eu acho que ele ainda não pegou, e ele tem qualidade para isso, eu não acho que o Canu é um jogador descartável, eu acho que naturalmente o Cuesta vai ser o titular, mas eu acho que o Canu pode render melhor, tá? Lateral esquerda, Daniel Borges, cara, o que falar, né? Eu estava errado, né, quando alguns perguntaram, pô, Bruno, o que tu acha do Daniel Borges na lateral esquerda? Eu falei, cara, sei lá, eu acho que não, né, por você ficar com o pé invertido, eu acho que ainda continuo achando que não é um negócio para você fazer toda hora, mas hoje ele foi bem, né, acabou se atrapalhando em alguns momentos ali, natural, posicionamento do corpo, condução de bola, o cara está jogando com o pé trocado, no lado trocado, mas mesmo assim foi muito bem, marcou muito bem, foi muito batalhador, e deu uma assistência primorosa, né, que fatiada que ele deu para o gol do Ericsson, é brincadeira o Daniel Borges, baita aquisição do Botafogo desde o ano passado, Oiana, ótima partida, deu uma queda ali em física no fim do primeiro tempo, mas eu acho que todo mundo teve isso, eu acho que ele foi muito bem, e da maneira que eu acho que tem que ser, ele tem que ser o cara da saída de bola, e o Patrick jogar mais adiantado, não o contrário, né, Patrick foi o 8-80, começou terrível, né, enfiou uma bola mágica para o primeiro gol do Botafogo, aí no fim do primeiro tempo também estava cansado, estava meio morto, e no segundo tempo jogou muita bola, simplesmente, não tem muito o que falar, botou a bola na trave, rodava o jogo, né, deu enfiadas de bola impressionantes, então se ele mantiver, se ele tiver um foco para ter uma intensidade mais regular durante o jogo, esse cara vai contribuir muito, não tenho dúvida disso. O Xay, cara, fato é que ele não está no nível que a gente sabe que ele pode alcançar, eu falo aqui e repito várias vezes, eu discordo completamente do pessoal que fala, ah, Xay é jogador de Série B, ah, Xay é jogador que não agrega, Xay é peladeiro, não, eu discordo completamente disso, e isso vai ter memória curta, porque há pouquíssimo tempo no jogo contra uma equipe de Série A, que foi o Fluminense, ele acabou com o jogo, acabou de destruir o jogo junto com o Erisson, então, eu acho que o Xay ainda está tentando se adaptar a esse estilo de jogo do Luiz Castro, eu acho que ele está nervoso, eu acho que ele nessa correria de, putz, cara, eu tenho que me provar, eu tenho que me provar que eu sou um jogador de Série A, ele está jogando a primeira Série A dele aos 31 anos, e aí ele vai ficando nervoso, ele vai ficando, sei lá, cara, ansioso, e aí não solta a bola, eu acho que esse é o grande problema, todas as vezes que o Xay soltou a bola com facilidade, o jogo dele fluiu, e aí quando ele prendeu a bola ele espera muito contato, toma muita porrada, já saiu sentindo a virilha, inclusive eu acho que isso pode ter atrapalhado um pouco do jogo dele, ele sentiu a virilha logo no primeiro chute que ele deu, então, eu acho que ele ainda vai se encontrar, pode demorar um pouco, ele pode ter uma adaptação que ela pode demorar, em relação a outros jogadores, claro, acho que cada um tem o seu tempo para se adaptar a um novo modelo de jogo, mas eu não acho que ele é um jogador descartável, eu acho que foi mal hoje, mas de qualquer maneira, acho que ele ainda vai contribuir muito para o Botafogo nesse campeonato. Diego Gonçalves, eu vi algumas críticas, eu acho injustas, eu acho que no primeiro tempo a bola não chegou nele, então ele ficou meio ilhado ali, não teve muito o que fazer, ajudou muito na recomposição, inclusive, num determinado momento que o Patrick estava largando muito, ele estava correndo até pelo Patrick, em umas investidas ali da equipe do Ceará, e no segundo tempo, uma inversão de lados ali com o Vitor Sá, eu acho que ele foi muito bem. Vitor Sá, impecável, que baita contratação que o Botafogo fez, nossa cara, eu achei fantástico, gol, movimentação incrível, não tenho o que falar, sem palavras para o Vitor Sá, e o Erisson é o touro, não tem jeito, e aí para os amigos aí falaram, ah Brownie, mas o Erisson não tem qualidade técnica, desculpem gente, um cara que não tem qualidade técnica, não faz o jogo que ele fez hoje, o jogo que ele fez contra o Fluminense, no Campeonato Carioca, ele pode ser um cara de muito destaque físico, mas falar que um cara desse não tem técnica de pivô, proteção de bola, quando ele pega no facão, e ele consegue servir os companheiros, ele é um cara que também consegue pegar a bola na entrelinhas, e tocar para o cara que está atacando o espaço, ele não é só o cara que vai atacar o espaço, ele faz um facão, ele tem um contra um muito interessante, ele consegue ter uma visão, não sei se é pelo fato dele ser ambidestro, que você não sabe se ele vai tocar, se ele vai chutar, se ele vai driblar, ou se ele vai passar para o companheiro que vai estar jogando atrás, como ele fez com o Romildo no lance do pênalti, com o Vitor Sá no lance do gol, o Erisson, impecável, uma assistência, dois gols, participação no pênalti, que gerou o gol que ele fez, e um gol anulado. E dos jogadores que entraram, a gente teve ali o Barreto, fez ali o feijão com arroz no lugar do Oyama, tivemos a entrada do Romildo, muito elogiado pelo Luiz Castro, e finalmente, eu fico feliz porque finalmente nós estamos vendo, o Romildo do Sub-20, que tinha um destaque bem interessante naquela equipe, chegou no momento atabalhoado do clube, comitê de futebol, rebaixamento, não sei se estava nervoso, a Série B dele também não foi lá muito significativa, apesar daquele gol, que foi tão importante contra o Confiança, mas agora eu acho que ele está se encorpando, e conseguindo se encontrar com um jogador de futebol profissional. Qualidade eu já sabia que ele tinha, eu mesmo cheguei a desacreditar, falar que realmente o Romildo não deu certo, mas futebol tem que dar tempo ao tempo, e agora o Romildo está mostrando que ele tem bastante qualidade. Então, fico muito feliz, a gente achou um bom meio campista para o Botafogo. Kaique também achei que entrou bem, cavou até a expulsão do Lima, e deixa eu ver, eu acho que teve mais uma galera que entrou, a gente teve ali o Barreto, o Kaique, o Romildo, o Vinícius Lopes também achei que entrou muito bem, acho que ele foi digno ali, entrou no lugar do Diego Gonçalves, e acho que ele aprontou um pouco com a defesa adversária, e o Piazón entrou num ritmo muito sonolento, eu não quero ficar tacando pedra aqui num jogador em dois jogos, mas acho que o Piazón entrou mais para, tudo bem que foi uma orientação do Castro, entra para rodar a bola, mas um ritmo bem, bem devagar. Enfim, desafio próximo, próximo desafio é agora na quarta-feira, diante do Ceilândia, e vamos ver como é que esse time se apresenta, valeu? Tchau gente, beijo para vocês, muito feliz em ver o Botafogo nesse novo caminho, e muito feliz em ver o Botafogo construindo algo parecido, com o que a gente gosta, que é um time de futebol, valeu? Temos muitos desafios, muitas turbulências, muitas coisas ainda vão acontecer, muita água para rolar, correntes positivas e negativas, mas temos um caminho, temos um processo, valeu? Fui!